Porque quem é que acha, se eu utilizo na arte, hoje nós, com certeza, vai sempre ser melhor na real sensibilidade. O que mais tem que ter uma verdade, que dá até para o nosso país, que nós mais desejamos, que o senhor se esposa, que tem um certo tempo e bom, dentro de tanto como são, um abraço bem carinhoso, que essa amizade seja muito sincera e muda, não só dos alunos, mas da família dos nossos alunos, dos nossos professores, diretores, coordenadores, e que em todo o mundo que trabalha, devem alunos, toda quarta-feira, da 5ª, da 5ª, da 5ª, toda quarta-feira, em sexta-feira, em sexta-feira, em sexta-feira, em meia-noite, gente, assistam, como, 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 velho, a Daniel Amade, o Facebook, o Instituto Sã, a Daniel, tem muita coisa, muitas fotos, muito público também para distribuir, tudo que acontece no governo, está necessário, quase tudo. Gente, muito, muito, muito obrigada, que Deus continue iluminando, todo mundo aqui, todos, todo mundo, comércio, pai, professores, diretores, o povo, o povo, o time, o dia, o dia, todo mundo está aqui, muito, muito obrigada. 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 Obrigada.